Esse vídeo eu tenho certeza que os cornetas não vão gostar, eles vão amar, porque a gente vai falar de um ponto negativo do Atlético. É raro achar um ponto negativo dentro desse campeonato paranaense, mas podemos dizer assim algo que não deu tão certo, que foram as semifinais. Assim, eu pelo menos não acredito que tenha um problema em admitir que nossas semifinais não foram boas as semifinais. O Atlético sofreu para jogar contra a equipe do Maringá. E eu acho que sofreu por algo muito claro, eu vi pouca gente repercutindo, mas para mim foi muito óbvio que foi a questão das marcações individuais. O Atlético viu seu melhor jogador, que é o Terence, sem capacidade de se desvencilhar ali do marcador dele. Viu seu principal coadjuvante, que é o Vitor Bueno, no mesmo cenário. Ou seja, quanto mais a gente chegava perto do gol do Maringá, mais dificuldade a gente tinha. A gente tinha dificuldade de ganhar disputas individuais, era difícil gerar vantagens. Era um time muito físico, era um time de muito contato, era um time que ganhava essas disputas até com certa tranquilidade. E o Atlético foi se colocando numa posição no jogo de dificuldade. O Atlético foi entrando num cenário que é difícil de sair, assim. Porque você começa perdendo dividida, 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 daqui a pouco você perde confiança, daqui a pouco você não sabe para onde o jogo está indo. E eu acho que aconteceu um pouco isso. Nos jogos contra o Maringá, o jogo em vários momentos foi para um caminho estranho. No primeiro jogo, a gente se deu muito bem com a entrada de dois pontas. Conseguiu movimentar bastante a defesa dos caras, os encaixes que eram muito bem definidos. Começaram a ter mais dificuldade de encontrar os jogadores do Atlético, porque você tinha muita movimentação. Mas no jogo da volta, reforçar o meio campo, botar um número maior de jogadores no meio. E começar a tentar recuperar essa bola, começar a tentar recuperar o espaço perdido através dessas divididas. Gerou o seguinte. Gerou com que o Atlético crescesse no jogo. Subisse o time, se posicionasse no campo de ataque. E eu fiquei pensando, cara. Será que não é uma solução para a gente cogitar para os principais jogos? Será que não é uma solução para a gente cogitar para os principais momentos da temporada? Porque a gente está falando do Maringá, que foi um jogo que a gente sentiu dificuldade ali, fisicamente e tal. Mas eu fico pensando, cara. Atlético e Galo. Será que não vai ser um jogo que a gente vai sentir dificuldade também? O meio campo do Galo de Igor Gomes, de Patrick, de Edenilson, de Otávio. Do meio campo que morde bastante, que é muito físico. Ou você pode pensar também em outro time. Deixa eu ter uma ideia aqui. O próprio Grêmio. Meio campo de Pepe, meio campo de Vila Sante, meio campo de Cristaldo, meio campo de Carbadio, meio campo de vários bitelos, várias peças ali, extremamente competitivas. Aí você pode pensar em outros times, sabe? Mas assim, esses dois me vêm muito na cabeça o próprio Palmeiras, né? Palmeiras de Zé Rafael, Palmeiras de Menino, Palmeiras de Veiga. São meio campos assim, cara, que são jogadores muito prontos pra você competir. E você, em alguns contextos, por exemplo, enfrentando Fluminense, enfrentando Corinthians, você não vai ter tanta disputa, mas enfrentando esses clubes você vai ter. E eu trouxe uma referência, algumas referências na real, duas principalmente, Roger Schmidt no Benfica e Scaloni. Ele é o Scaloni na seleção argentina campeã do mundo. São times que não necessariamente jogam com pontas. São times que acumulam gente no meio campo. Tem muita capacidade de se conectar no meio campo. O Benfica tem muito bem o Chiquinho ali, tem muito bem o Rafa Silva, tem muito bem o João Mário. A Argentina tinha Macalester fazendo uma Copa foda, De Paul fazendo uma Copa muito boa. O Enzo foi sendo um dos jogadores mais caros da história do futebol depois. Então, assim, isso que eu tô sugerindo, isso que eu vou trazer aqui, é algo atual de grandes times. É algo atual de grandes contextos. Não dá pra gente ver o futebol de uma maneira só. Ah, tem que jogar com pontas bem abertas, três jogadores no meio campo, um atacante. Não. Até porque cada vez se desenvolve mais a maneira de se marcar pelos lados. Sabe? Você tem os pontos voltando, você tem uma dobradinha ali com ponta lateral. Tá difícil hoje você jogar pelos lados. Então a gente vai trazer um campinho pra tentar pensar nesse atlético, na visão desse esquema tático que a gente viu, e como pode ser daqui pra frente na temporada, sabe? Vou botar aqui na tela pra gente trocar uma ideia sobre essas possibilidades. Eu deixei alguns jogadores no campinho pra vocês também entenderem que existem alguns jogadores que eu acho que são inquestionáveis e interferem pouco nesse esquema. O Bento no gol. Zé Ivaldo, Thiago Heleno na zaga. Tô gostando do Zé, inclusive de zagueiro titular. Terence e Vitor Roque um pouquinho mais à frente, que eu acho que são os caras mais decisivos. Por exemplo, você tem no Benfica, Gonzalo e Rafa. Você tinha na seleção argentina, Álvares e Messi. Então eu acho que você tem que ter, nessas duas peças de frente, capacidade de decisão, capacidade de movimentação. E movimentação não necessariamente é apostar corridas, mas é se movimentar lendo bem os espaços e tendo boa capacidade de entender os caminhos. Sabe? O Terence é um cara que vai muito bem nesse sentido, Vitor Roque é um cara que vai muito bem nesse sentido, e capacidade de decisão, acho que os dois são os caras que têm a maior dentro do elenco do Atlético. Então, assim, trouxe alguns pontos pra gente debater. E eu vou começar no meio campo. Uma peça, com certeza, vai ser o Fernandinho e outra peça vai ser o Eric. Essa aí não tem muito mistério. O Eric, o cara mais competitivo, o maior campo de guarda aqui, um cara que morde mais, que mastiga mais, que diminui mais espaço, que pressiona mais. E o Fernandinho numa posição muito especial, que é sendo o ritmista, que é sendo o cara inteligente pra acelerar esse jogo, pra botar essa bola em profundidade pra movimentação dessa dupla, Terence e Vitor Roque. Mais à frente, Terence também. A gente viu contra o Maringá, inclusive, essa dobradinha Fernandinho e Vitor Roque funcionando muito bem no primeiro jogo. Lançamento na profundidade do Fernandinho e o Vitor Roque atacando espaço. Porque a gente tem que entender que o Vitor Roque vai ter esse conforto pra atacar espaço, porque se você opta a jogar com quatro volantes, você não vai ter o seu bloco alto criando uma linha quase no gol. Você vai conseguir atrair mais, porque em muitos momentos, o seu time não vai estar tão alto. Se o seu time não está tão alto, vamos botar uma suposta linha defensiva aqui, os caras vão acompanhar. Entendeu? A zaga adversária vai te acompanhar e é espaço pra você atacar. Seja o Vitor Roque, seja um desses meio-campistas como elemento surpresa, até mesmo um lateral. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, potencializa até o Roque, ainda mais você tendo alguém com a capacidade de passe do Fernandinho. Fernandinho é um cara que, hoje, no futebol brasileiro, vejo ele como um cara muito único nesse sentido, de botar a bola pra explorar na profundidade, porque era algo muito visto no City também. O City tinha um jogo de profundidade muito forte. O Eric também é um cara super possível de infiltração aqui. O Eric infiltra bem, cabeceia bem e tudo mais. Aí você já tem aqui uma espinha dorsal. Você tem Bento, Zervaldo, Thiago Heleno, Fernandinho, Eric, Terence e Vitor Roque. Acho que você está respeitando as características de todo mundo. Na teoria, seria um dos jogadores abertos. Vitor Bueno e Canob, Coelho e Vitor Bueno, Canob e Coelho. Mas imagina, se você trouxer esses caras pra dentro, e poder botar aqui um Alex Santana, um Alex, que eu acho que é esse terceiro volante, mas pronto, e um Christian. O que você ganha nesse meio campo mais congestionado? O que você ganha nesse meio campo mais ocupado? Você ganha, principalmente, conexões. você tem muito jogador mais próximo numa zona do campo que você ganha conexões. Então, assim, Eric, Fernandinho, Fernandinho, Alex, sabe? Eric, Alex. Você tem Alex, Christian. Você tem Fernandinho, Christian. Você tem Eric, Christian. Então, assim, você cria mais conexões. você cria uma zona ali que se os seus jogadores se movimentarem, se aproximarem e não errarem uma série de passes bobos, você tem algo ali pra construir. O gol contra o Maringá mostra muito isso. Os jogadores se encontrando, construindo, e a partir disso, se sentindo muito confortáveis pra chegar ao gol adversário. E, além disso, eu acho que outro ponto que é muito importante, a gente pode botar o Terence nessas conexões, mas eu não vou botar. Eu vou deixar o Terence mais como uma dupla de ataque, mostrando que Terence e Vitor Roque vão ter muito essa função de se movimentar. Teriam muito essa função, né? Se movimentar, o Terence pode vir por aqui, pode vir por cá e aproveitar os espaços que a defesa adversária gera. Mas eu acho que é uma defesa, é uma defesa não, é um meio campo que pode pressionar muito bem, cara. Se tu para pra pensar, é um meio campo que pode recuperar bolas muito rápido. Ganhar divididas, recuperar bolas rápido e voltar a valorizar a posse de bola, tocar a bola, encontrar espaços. Sabe? Então, assim, Alex, Christian, seus jogadores com boa capacidade de infiltração, podem aparecer na área a qualquer momento. Em algum momento, o Alex pode aparecer aqui e em outro momento, o Christian pode aparecer aqui. Ah, Thiago, mas aí a gente vai ficar sem jogo pelos lados. Sobe os seus laterais, pô. Sobe os seus laterais. Aí você precisa ter laterais fisicamente capazes de controlar muito bem o corredor. Porque, por exemplo, na Argentina, que a gente citou, em muitos momentos era Cunha e Molina dos toros físicos pra suportar esse corredor. Sabe? E a partir do momento que você espeta seus laterais, você permite acontecer isso aqui. Você avança um pouquinho o Eric, abre o Thiago, abre o Zé, baixa o Fernandinho, bota o Eric pra proteger, Alex com o corredor pra infiltrar, Christian com o corredor pra infiltrar, e você pode pensar assim, Kelvin e o Madson, porque eu acho que o Madson ele combina muito com esse modelo, sabe? E você pode pensar também aqui no Fernando. Acho que o Fernando é um cara que pode tomar conta desse corredor com mais facilidade. Então, assim, você vai atacar com pouca gente? Não. Tanto que o gol contra o Maringá mostra muita gente. Muita gente entrando na área, muita gente tocando na bola, muita gente participando desse processo ofensivo. Sabe? Você vai ter menos gente com aptidão pra atacar? Não. Porque você vai ter dois laterais ofensivos, você vai ter jogadores de meio campo que sabem chegar bem à frente. O Alex pode ser tanto o cara da infiltração, mas pode ser um cara que se iguala aqui na linha do Terence pra criar um sistema mais ou menos assim. Sabe? Aí você tem Alex e Terence, o Alex pra infiltração, pra uma batida de fora da área, pra uma enfiada de bola, e o Terence também se comportando como meia, até com mais liberdade pra entrar na área. Você também tira muito compromisso defensivo de Terence e Vitor Roque, né? São jogadores assim que em alguns momentos, por exemplo, quando joga Vitor Bano e Terence, o Terence é responsável pelo lateral esquerdo do adversário. Você tira um pouquinho a irresponsabilidade dele. E o Christian, com menos combatividade que o Alex, mas com boa capacidade de passe em relação ao Alex, ele pode também ser um cara mais à frente. já tivemos grandes momentos de Terence e Christian, né? O Christian até começou a carreira como meia. E repito, você vai continuar tendo amplitude com o lateral pela direita e com o lateral pela esquerda. Então assim, você pode ter um jogo ocupando mais o campo do adversário. Você tem um jogo de transição muito forte quando você posiciona seu time, por exemplo, aqui. É um jogo muito... É... Com muito match, assim, pra você oferecer contra-ataques. Você pode ter um jogo assim. O Eric... O próprio Paulo Turra falou que Christian e Alex são jogadores que marcam bem de fora pra dentro. Ou seja, de fora pra dentro ou de dentro pra fora também. Acho que não teriam muita dificuldade. Você teria Terence e Rock. Quando você precisa jogar em transição pra esticar uma bola pra Terence, pra esticar uma bola pra Vitor Rock, você pode. Mas, repita, você pode ocupar o campo adversário também. Então eu acho que dá pra dizer que é um esquema muito versátil. Dá pra dizer que é um esquema muito atual. O meio campo no futebol, eu acho que cada vez mais ele vai ganhar valor. A gente já teve a era dos pontos. Foi uma boa era. Mas eu acho que a partir de agora a gente começa a ver mais valor no meio campo. E... O Atlético tem muitas peças interessantes no meio campo, né? O protagonismo do Atlético tá no meio campo. Só de você pensar em Terence e Fernandinho. Então, você tem um ótimo esquadjuvantes Cristian, Alex, Eric, Hugo Moura crescendo. Acho que a gente não pode descartar o crescimento do Hugo Moura. Então acho que pode ser uma boa ação, assim, uma boa escalação pra grandes jogos. Pra jogos que a gente precisa competir mais contra times mais físicos. Acho que o Atlético, já que não esticou rápido um problema, encontrou rápido soluções. você pode também ter um ataque de mais mobilidade. Sabe? O Atlético não precisa ter uma maneira de jogar. Uma das grandes críticas que a gente entrou na temporada foi que o Atlético tinha uma maneira de jogar. E o trabalho do Paulo Turra vem sendo fundamental nesse sentido, de criar mais maneiras de se jogar, de criar maneiras mais versáteis de se jogar. E repito, muito atualizado, com grandes times do futebol europeu, grandes seleções, hoje o Atlético, ele olha pro seu banco e ele sabe que seu técnico pode mudar a jogo. Acho que desde o Thiago Nunes talvez a gente não tivesse essa capacidade. O autor era muito foda nesse sentido também. Grande papai autora que tá ali atrás. Mas assim, até pensando na final. Até pensando na final. Se o Cascavel imitar a tática do Maringá, bota a gente no meio campo, começa a ganhar dividida e vamos pra cima. Não tem jeito. Não tem jeito.